Tudo vale né, um minuto, cobrança de falta para a equipe do Grêmio Moveu o Patrício, GOOOOOOOL De Jonas Inaugura o marcador para o Grêmio aqui no Olímpico O Corinthians praticamente não teve a chance de tocar na bola, ele subiu, tocou de cabeça de lado Você vê que o Fábio ficou para trás, ele meteu a cabeça no meio do gol Estabelecendo a abertura de marcador no Estádio Olímpico em Porto Alegre E agora parece que deu a zebra hein Tem gol no Brasileiro Goiás 1, Internacional 1 Levantamento do Brocano, Zalberto na boca do gol, Clodoaldo É do Corinthians, Clodoaldo No mesmo tempo em que o Goiás empatava e a torcida explodia, o Corinthians descia e empatava em Porto Alegre Clodoaldo Está lá dentro, é do Corinthians Godoy Carimba Luciano, carimba que o gol foi legal O Grêmio O Internacional chega lá perto da grande área Goiás trabalha a bola, domina com tranquilidade Vai terminar, terminou no Serra Dourada Goiás Ganha do Internacional Safa-se o Goiás, só se o Corinthians fizer um gol aqui Aqui ainda tem jogo Vem o Grêmio E o Abton mandou botar a bola ali, lateral que favorece a equipe do Corinthians Só um gol salva o Corinthians Só um gol salva esse time que mexe com a multidão Se não, ano que vem vai para a Série B E aí vai ter que começar tudo de novo E o Corinthians está no campo de ataque Bola batida no zagueiro, vai sair para escanteio, bola parada para a equipe do Corinthians A espera desse milagre na bola parada Vamos ver a cobrança do escanteio para a equipe do Corinthians Felipe vai lá para dentro da grande área Só um gol, tiro o Corinthians da Série B Está aí o levantamento, lá para o Felipe Toque de cabeça para fora da grande área Não tem goleiro, não tem goleiro Não tem goleiro Vai o Grêmio descendo O Felipe está correndo A bola é tocada pelo Carlos Alberto Vai terminar o jogo Já olhou para o relógio O Alício Pena Júnior Será que dá tempo ainda para uma descida a mais do Corinthians? Vem Corinthians Na sua luta O Ars está pedindo pelo lado direito Lulinha também está pedindo Tenta colocar a bola no chão Clodoaldo Emocionante esse final Vai arriscar de fora Uma bomba Pega Marcelo Defendeu Marcelo Vai terminar Vai terminar Olhou o Alício Vai pedir a bola Vai pedir a bola Acabou Acabou Rebaixado O Corinthians Para a Série B Torcida do Corinthians Unida Chorando Lamentável Lamentável Mas por tudo que fez A direção do Corinthians Por tudo que fez Os mandatários Corintianos Eles é que teriam que ser rebaixados E não a torcida Festa em Goiás Choro em Porto Alegre Fernando Fernandes E Antônio Petrin Lamentável O que é que faltou? Não foi esse jogo Que o Corinthians caiu Foi a sequência do campeonato Tem que rever muitas coisas agora Futuro do Corinthians Como deve ser? O que você acha? Pensar se organizar Para 2008 E erguei a cabeça Daí o Betão Vai para o vestiário Chorando muito O Petrin Pois é O Felipe não quer falar Ele pediu Para não falar É um momento complicado Para ele Está chorando O goleiro do Corinthians E os jogadores Estão saindo também Rapidamente aqui O técnico Nelsinho Só disse que vai falar Lá no vestiário Vamos ver aqui o Zelão Também não quer falar O Petrin E o Felipe O Felipe Veio até a grande área Numa cena emocionante Vai Se comunicar Com os torcedores Do Corinthians Olha que coisa linda Olha só o Felipe Um rapaz Um menino Ajuizado E o torcedor entende Olha lá Aplaude o Felipe Numa hora de dor Dessa Luciano Você sabe como o torcedor é Mas ele sabe Distinguir Diga Você foi falar Para a torcida Felipe Calma doutor Você não quer falar Calma Está parecendo segurança Paulo Mas ele não quer falar Por favor Aí Não quer falar O médico do Corinthians Doutor Paulo de Faria Está agindo Como um verdadeiro Segurança Nesse momento Luciano Vamos ver portanto A classificação final Do campeonato brasileiro Para o alívio da banda São aqueles que vão disputar Com o Cruzeiro A Libertadores Porque o Fluminense Foi campeão da Copa do Brasil Grêmio Palmeiras Atlético Botafogo Vasco Internacional Atlético Paranaense Figueirense Esporte Náutico Goiás Safou Caim Corinthians Juventude Paraná E América Do Rio Grande do Norte